O livro de Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Destaquemos aqui essa frase. Aviva a tua obra, ó Senhor. Salmo 80, verso 14. Salmo 80, 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Verso 18. E assim, não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Somos gratos por nos reunir em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Somos gratos por sermos tua propriedade exclusiva. Somos gratos por tua promessa de que seríamos todos ensinados por Deus. Por isso, nós levantamos nossos olhos para ti. E aguardamos a tua instrução. Queremos receber teu conselho, debaixo de tuas vistas. Dá-nos o suprimento que carecemos para mais esse tempo de comunhão na tua palavra. Toma tua palavra em tuas próprias mãos. Pois ela é tua. E explica, interpreta e aplica aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, desde setembro do ano passado, quando concluímos um período de conferência, uma boa parte dos irmãos que estão aqui também estavam há um ano atrás. Nós passamos um período, podemos dizer, de uma gestação diante do Senhor. De um ano em que esse encargo específico descrito nesse verso do profeta Abacuque se tornou mais e mais volumoso em nosso espírito, em nosso interior. Aviva a tua obra, ó Senhor. Um grupo de irmãos e irmãs durante esse ano intensamente têm compartilhado e orado a respeito desse encargo aqui. E então o Senhor nos proveu a sua graça, fidelidade, esse encontro juntos. Louvamos seu nome por isso. Temos aqui mais de 80 localidades diferentes, 1.200 irmãos. Nós apenas atribuímos isso, a fidelidade amorosa de nosso Senhor. Sabemos que tudo o que recebemos vem dele. E por isso não nos gloriamos a não ser nele mesmo. Sabemos que tem havido, durante todo esse ano, desde o setembro de 2014 até aqui, uma grande expectativa no coração de muitos irmãos, não só que reúnem nessa cidade, mas sem dúvida em várias outras cidades, com relação a esse tempo que teríamos juntos em torno deste assunto. Aviva, Senhor, a tua obra. E por que essa carga em torno desse assunto que nos tem sido depositada, sabemos pelo próprio Senhor. Irmãos, temos vivido dias extremamente desafiadores. Para qualquer lado que nós olhamos, os desafios são imensos. Desde o terreno do mundo e seus componentes, sejam eles quais forem, o político, o social, o econômico, seja quando olhamos para a esfera da igreja. E podemos dizer, sem sombra de dúvida, que essa é a esfera que realmente ocupa o encargo de nossos corações. E nos gera tanto temor e tremor diante do Senhor. Estamos vivendo dias extremamente desafiadores. em que carecemos muito mais do que ensino e instrução. Nós temos carecido realmente de uma visitação divina sobre a igreja. Nós iremos, com a ajuda do Senhor, nesses períodos que teremos juntos, três períodos, hoje pela manhã, amanhã à noite, e no domingo pela manhã, nesses três tempos, nós vamos buscar examinar um quadro a respeito de despertamento espiritual. E vamos fazer isso no livro, em particular, no livro de Neemias. Nós sabemos que o livro de Neemias corresponde, em época, ao livro de Malaquias. E nós, então, iremos, de alguma maneira, combinar esses dois encargos, mas nos detendo, em particular, nesse livro do profeta Neemias. Do Neemias, junto com o profeta Malaquias. Agora, antes de fazermos isso, era importante examinarmos os textos que acabamos de ler. Porque há duas expressões aqui que serão de muita ajuda para nós, dentro desse tema, despertamento espiritual. Aviva a tua obra, ó Senhor. Nós sabemos que muito do que tem sido chamado de despertamento espiritual, não tem realidade e conteúdo de um genuíno despertamento espiritual. Se conhecemos algo dos despertamentos espirituais na história da igreja, nós sabemos que eles têm marcas muito definidas e muito claras. Não envolvem movimentos externos, em primeiro lugar. Não envolve, muito menos, mudanças de estratégias ou de conduta para se fazer a obra de Deus de uma forma ou de outra forma. Avivamento espiritual genuíno, despertamento espiritual, ele tem marcas muito definidas. O livro de Neemias, assim como o de Esdras, iremos fazer um panorama geral nesse primeiro tempo, eles nos trazem marcas e evidências muito definidas do que é um verdadeiro despertamento espiritual. E isso é extremamente importante para que não deixamos, não sejamos deixados ao léu em um assunto como esse. Porque, irmãos, temos ouvido há muitos anos que o Brasil tem passado um período de despertamento espiritual como nação. Nós, de forma nenhuma, concordamos com isso. Não cremos que o Brasil tem passado um período de um genuíno despertamento espiritual. Nós sabemos que há, aqui e ali, pela graça do Senhor, irmãos e irmãs, talvez pequenas assembleias, que têm sido, de alguma forma, sim, despertados pelo Senhor e experimentado algo mais fresco da presença do Senhor, do falar do Senhor, do amor uns aos outros, do próprio serviço ao Senhor. Mas, não podemos dizer com isso que o nosso país é alvo de qualquer tipo de despertamento espiritual. Também, irmãos, esse assunto de despertamento espiritual, sem dúvida, passa por nossas vidas individuais. Mas não estaria correto nós dizermos que, porque o Senhor tem, em sua bondade, chamado e rechamado, falado e refalado, renovado o seu amor no coração, de irmãos e irmãs, aqui e ali, que isso também signifique um despertamento espiritual, como nação. Nós nem mesmo sabemos se nosso Senhor nos dará, no nosso país, um despertamento espiritual como nação. Mas muitos irmãos e irmãs têm orado fielmente ao Senhor para que experimentemos isso em nosso país. Muito mais quanto nós sabemos que o dia do Senhor se aproxima. E a vinda do Senhor é iminente. Irmãos, no que concerne a origem de um avivamento espiritual, de um despertamento espiritual, ele é totalmente dependente do mover soberano de Deus. Em nenhum aspecto um despertamento espiritual pode ser produzido ou promovido. Se Deus mover o seu dedo, nós então teremos um despertamento espiritual. Mas isso compete exclusivamente à soberania de Deus. Agora, nós como igreja compete orarmos, batermos, buscarmos e pedirmos, como recebemos instrução do nosso Senhor. E é interessante que quando Lucas registra essas palavras da mesma maneira que Mateus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas faz uma distinção que Mateus não faz. Lucas aplica esse pedir, esse bater e esse buscar ao Espírito Santo. se vós que sois maus sabeis dar boas-dade aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E nós sabemos que há uma ênfase particular no Evangelho de Lucas a respeito do Espírito Santo. Lucas é quem vai nos dizer da maneira mais clara que Jesus de Nazaré, o homem, essa é a ênfase de Lucas, ele foi o que foi e viveu como viveu não apenas porque ele é Deus, mas porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Então Lucas vai nos falar da sua geração pelo Espírito Santo, Lucas vai nos falar do seu batismo quando o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, Lucas vai nos dizer que pelo Espírito Santo ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, Lucas vai nos dizer que pelo poder do Espírito ele regressa a Galiléia, ele entra naquela sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías no capítulo 61 e lê o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas enfatiza de maneira particular que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo e por isso ele foi o varão aprovado por Deus. Então não seria de admirar que quando Lucas usa essa expressão registra essa expressão pedi e dar-se-vos-á buscar e achareis bater e abrir-se-vos-á ele então faz essa nota. Muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, irmão, sim, é nossa responsabilidade como igreja que até que nosso Senhor venha e sua vinda sem dúvida nenhuma é iminente. Nós temos sido tão gratos ao Senhor por sermos uma geração que tem vivido a hora que nós temos vivido. Uma hora de tanta responsabilidade. Por outro lado, uma hora de tanto privilégio. Então, irmãos, mais ainda se aguça em nós a necessidade e o encargo de orarmos pedindo, batendo e buscando para que nosso Senhor Jesus não encontre de alguma maneira uma igreja moribunda na terra. Mas sim, uma igreja gloriosa, ataviada, adornada, expectante, anelante. Porque quando olhamos com atenção esses dois textos que acabamos de ler e vamos fazer isso como uma pequena introdução agora, essa palavra usada por Abacuque, a viva, ela é uma palavra de certa forma comum. Ela aparece muitas vezes no Velho Testamento. Mas em alguns lugares onde ela aparece faz com que se torne extremamente significativa. Por exemplo, a mesma palavra que Abacuque usou na sua oração em forma de canto. Uma linda oração no capítulo 3 de Abacuque. Riquíssima. Não apenas no aspecto da adoração, mas no aspecto do entendimento da obra de Deus. Então, quando Abacuque usa essa palavra a viva a tua obra, ela é a mesma palavra usada nesse Salmo 80,18 que nós acabamos de ler e por isso nós o lemos. O Salmo 80,18 diz assim, e assim nós não nos apartaremos de ti assim como. Esse versículo está expressando uma conclusão no final do Salmo. e assim não nos apartaremos de ti. Assim, por quê? Verso 14 é uma chave importante nesse Salmo. Porque ele fala exatamente dessa visitação do Senhor. Visita-nos. Visita esta vinha. Verso 14. E então no verso 18, aqui está a palavra vivifica-nos. É exatamente a mesma palavra usada por Abacuque. Então a ideia aqui é aviva-nos. Porque essa palavra contém exatamente essa ideia. A palavra no original significa revigora-nos. Significa reanima-nos. E também significa reaviva-nos. Então é uma oração em Abacuque 3,2 que busca de Deus vigor no que concerne a essa obra do Senhor. Revigora tua obra, Senhor. Reanima tua obra, Senhor. Reaviva tua obra, Senhor. Agora em linhas gerais, qual é a obra de Deus? Será que há algum versículo chave no Novo Testamento para nos ajudar a entender o que é a obra de Deus? Simples e direto? Claro que há. João capítulo 5. Quando o Senhor foi indagado, perguntaram a Ele assim, que faremos para realizar as obras? No plural. A pergunta foi no plural. Que faremos para realizar as obras de Deus? E o Nosso Senhor Jesus responde de uma maneira muito precisa e no singular. Dizendo assim, a obra de Deus é esta. Dois pontos. Que creiais naquele que por Ele foi enviado. Nós sabemos que essa palavra crer, não só na maneira como João usa, mas em todo o Novo Testamento, colocada de forma simples, crer significa estar unido a. João, nos seus cinco escritos, tem um único tema, e não é diferente nesse versículo. Tudo que João escreve é sobre união com Cristo. União com Cristo no seu Evangelho, união com Cristo nas suas epístolas, três epístolas, na primeira epístola João usa mais de vinte vezes a palavra permanecer. Por que João usa essa palavra com tanta ênfase? Porque ele coloca sua ênfase na união com Cristo. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, dele não vos afasteis envergonhados na sua vinda. Permanecer. Porque João tem ênfase na vida de união com Cristo, e isso é fé na linguagem de João. Fé para João é união com Cristo. Nós sabemos daqueles dois versos no seu Evangelho que tantas vezes já mencionamos juntos. João 1,18 e João 13,23. As únicas duas menções onde aparece a palavra peito ou seio. Um dos pares de palavras no Evangelho de João que nos ajuda a ver qual é sua ênfase. O filho no seio do Pai em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus mas o Deus unigênito está no seio do Pai e é quem o revelou. E no capítulo 13,23 ele vai descrever a si mesmo João conchegado. A palavra para conchegado na nossa versão em português é a mesma palavra seio que foi usada em João 1,18. Então ali está João com a sua cabeça no seio do Senhor. João é nosso representante ali. Ele coloca sua cabeça no peito do filho que está no peito do pai. Vida de união com Cristo. E assim no Apocalipse. Que pena quando nós lemos o Apocalipse nós nos preocupamos mais com os gafanhotos e com as bestas do que com o próprio Cristo o noivo. Porque a ênfase de João no Apocalipse é exatamente a mesma. vida de união com Cristo. Por isso quando ele chega ao clímax do seu livro o que ele tem para nos dizer no capítulo 19? Bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então tudo que João tem para nos dizer é sobre união com Cristo. Fé. Então, irmãos, qual é a obra de Deus? A obra de Deus é que vivamos em união com Cristo. Por quê? Porque a obra de Deus é que Cristo permaneça em nós e nós em Cristo. Colocado na linguagem de Paulo a obra de Deus é formar o varão perfeito de Deus em nós. Meus filhinhos por quem sofro de novo dores de parto até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então, irmãos, por que pediríamos, oraríamos a Deus nesses dias da iminência da vinda do Senhor com relação a despertamento espiritual? O que nós queremos? Nós queremos mais poder? Nós queremos mais capacidade para fazer isso ou aquilo de alguma maneira? Nós queremos problemas resolvidos? O único motivo digno diante do Senhor para orarmos por despertamento espiritual é que Cristo encontre uma noiva digna na terra na sua vinda. É que nós sejamos levados pela ação do Espírito Santo nos revigorando, nos reanimando, nos recuperando, nos reavivando. Nós sejamos levados a uma realidade espiritual de união com Cristo maior e mais profunda do que até aqui nós temos vivido. Esse é o único motivo digno pelo qual orarmos por um genuíno despertamento espiritual. Agora sabe, irmãos, por infelicidade nossa também, mesmo no seio da igreja, nós nos deparamos com tanta incredulidade nesse assunto relacionado a despertamento espiritual. Parece que nós não somos um povo herdeiro de todos os despertamentos espirituais que tivemos em dois mil anos da história da igreja. E cada um de nós só está aqui nessa noite porque Deus moveu o seu dedo em genuínos despertamentos espirituais na história da igreja. Nenhum de nós estaria aqui e o Evangelho já teria sido sepultado se o Espírito Santo não tivesse vez após vez visitado. E usamos essa palavra de maneira proposital. Ela está aí no Salmo 80,14. Visita tua vinha. O que é despertamento espiritual? Despertamento espiritual são visitações do Espírito Santo para revigorar, reanimar, revivar o que até então estava num estado calamitoso, num estado de morte, num estado de retrocesso, num estado de degeneração. Então, sim, irmãos, nós devemos orar por despertamento espiritual para que o Senhor encontre nos nossos dias corações prontos, adornados, preparados, anelantes, desejosos de receber o nosso Senhor Jesus. Então, interessante a uma chamada escola no meio evangélico e usamos esse termo só para o nosso entendimento, chamada teologia reformada. Interessante o que as pessoas dizem. Quando ouvimos o que muitos desses chamados mestres da teologia reformada dizem hoje, nós não conseguimos evitar o fato de que eles não creem em despertamentos espirituais, apenas falam sobre eles. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de Martino Lloyd-Jones, tão conhecido entre os chamados ou os que se chamam reformados. Martino Lloyd-Jones foi um homem que orou muitos anos para que aquela assembleia, não apenas aquela assembleia de Westminster, onde ministrou por mais de 30 anos, sucedendo Camp Belmorgan, não apenas na assembleia de Westminster, mas em toda aquela nação, e mais do que aquela nação, a Grã-Bretanha, experimentasse um genuíno despertamento espiritual, como havia experimentado 100 anos antes. Certa vez, ele estava ministrando naquela capela, numa comemoração, como chamaram, de 100 anos do avivamento de 1852, naquela região. Então, quando esses chamados teólogos reformados falavam sobre esse fato, eles diziam assim, não sabemos por que Martino de Jones se inquietava tanto, ele teve um ministério tão frutífero, ele ministrou a palavra de uma maneira tão acurada, durante 30 anos na capela de Westminster, e o Senhor o abençoou tanto, mas escute uma frase que Martino de Jones disse em uma das cartas que ele escreveu à sua filha, recém-casada, que mudou-se de Londres para morar com seu marido. Ele escreveu assim, minha filha, quando eu tenho pregado, eu vejo convicção no coração dos irmãos, mas o que eu tenho aguardado em Deus é que haja contrição. Em uma frase, irmãos, ele expressou todo o objeto das suas orações. 30 anos ministrando na capela de Westminster, e o que ele aguardava? Contrição, não apenas convicção. Essa é a verdade de Deus, essa é a palavra de Deus, esses são os caminhos de Deus, é isso que Deus nos ensina na sua palavra, ele fez isso por 30 anos, mas ele escreveu numa carta particular para sua querida filha, eu aguardo contrição. Isaías expressou essas palavras no seu capítulo 64, do livro de Isaías, os primeiros quatro versículos, dizendo assim, ah, ele começa com um gemido esse capítulo, Isaías 64, quatro, ah, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem, tremessem na tua presença, como aquele fogo difundidor quando se chega a lenha. Então, no verso quatro, ele diz assim, nunca se viu, nunca se ouviu Deus como tu, ou além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que capítulo mais precioso é esse capítulo 64 de Isaías. Irmãos, esse deve ser o nosso clamor na iminência da vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor não nos encontre divididos no coração. Que o Senhor não nos encontre divididos nas afeições, nas devoções, mas que o Senhor nos encontre integrais para ele. Ah, se fendesses os céus e descesses. Você se lembra quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio? Você sabe que Pedro pregava ali de maneira muito hesitante, não é? Imagine o quadro. Pedro entrando na casa de um gentil. Cornélio. Então, Pedro vai ali depois de receber uma visão do céu três vezes. aquilo que Deus purificou não consideres comum ou imundo. Ele foi convencido então, de alguma maneira, a ir à casa de Cornélio. Mas, de alguma forma, Pedro pregava de maneira bastante hesitante aquela sua mensagem no capítulo 10. Mas então o que acontece? O Espírito Santo interrompe Pedro. Como que dizendo, Pedro, você já falou o suficiente. Agora é minha hora de agir. Então, o Espírito Santo introduz a casa de Cornélio na realidade espiritual do corpo de Cristo. Irmãos, nós sabemos, sem dúvida nenhuma, que o livro de Atos narra história e que aquela história se cumpriu daquela forma por uma dispensação particular de Deus. Nós temos plena consciência disso. Nós não oramos buscando um novo Pentecostes de Atos capítulo 2. O Pentecostes foi um fato histórico assim como o Calvário é um fato histórico. E como já disse um irmão, nunca deveríamos colocar Calvário aqui e Pentecoste aqui. Mas deveríamos colocar Calvário e Pentecostes no mesmo nível. Porque a obra do Pentecoste é tão santa quanto a obra do Calvário. São dois lados de uma única moeda. Deus enviou o seu filho, Gálatas capítulo 4. E Deus enviou o Espírito do seu filho. A obra de Deus estaria completa se o Espírito Santo não fosse derramado após o Calvário. Primeiro o sangue, depois o óleo. Irmãos, embora tenhamos que ser fiéis naquilo que o Senhor já nos tem confiado, quando nós falamos em orar por um genuíno, puro, despertamento espiritual nesses dias, nós não estamos pensando em nada que seja espúrio e que não tenha genuinidade. Mas estamos reconhecendo que por mais fiéis que possamos ser, por mais aplicados que possamos ser ao ensino, por exemplo, ajudando-nos uns aos outros, aquele que ensina esmere-se no fazê-lo, disse Paulo em Romanos 12. Mas por mais que sejamos fiéis, nós ainda carecemos de algo. E que algo é esse? Ah, se fendesses os céus e descesses. Ou na linguagem do Salmo 80,14. Ó Deus dos exércitos, nós te rogamos, volta-te. E a ideia nesse versículo da palavra volta-te é volta teu rosto. Esse Salmo é um testemunho de Asaf. Nos dias que ele estava vivendo, ele estava vendo que Deus estava como o quê? Com seu rosto virado. Então ele diz, nós te rogamos, volta o teu rosto para nós. Volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Qual era a condição dessa vinha? Leia o versículo seguinte, versículo 15. Ela está decepada. Ela está consumida pelas feras. Nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que tua mão direita plantou. Assim o texto segura. Então, no versículo 18, e assim nós não nos apartaremos de ti. Interessante essa expressão. Ela significa literalmente, e assim nós não viraremos as costas para ti. É exatamente o que foi mencionado no verso 14 com relação a Deus. Quando Asaf pede, volta-te, volta teu rosto para nós, visita essa vinha. era como se ele visse Deus de rosto virado. E agora ele diz, Senhor, se tu nos visitares, se tu voltares teu rosto para nós, nós não viraremos nossas costas para ti. Esse é o sentido literal dessa palavra. Não nos apartaremos de ti. Porque, irmãos, com que facilidade nós voltamos as nossas costas para ele. E então, na segunda parte do verso 18, vivifica-nos. A mesma palavra que Abacuque usou. Revigora-nos, reanima-nos, recupera-nos, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Agora, irmãos, ainda nesse salmo, quantas vezes aparece a expressão faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos? Você já viu? Três vezes. É claro que essa ênfase é importantíssima nesse salmo. Está aí no verso 3, está aí no verso 7, está aí no verso 19. O salmo conclui assim. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, faz-se resplandecer o teu rosto e seremos salvos. De acordo com esse salmo, como nós poderíamos definir o que é um despertamento espiritual genuíno? Eu penso que precisamos capturar essas três palavras. Duas do verso 14, veja aí. Ó Deus dos exércitos. Deus dos exércitos. Segunda palavra no final do verso 14, visita esta vinha. E a terceira palavra no verso 18, vivifica-nos ou aviva-nos. Então como nós poderíamos, segundo esse salmo, definir um genuíno despertamento espiritual? Segundo os versos 14 e 18 desse salmo. Está muito claro, irmãos? Despertamento espiritual é uma visitação divina vivificadora. Visitação divina vivificadora. Isso é um genuíno despertamento espiritual. Agora, como Deus opera esse genuíno despertamento espiritual? O que ele faz em primeiro lugar para que haja um genuíno despertamento espiritual? Qual é o objetivo do Espírito Santo se por sua graça ele se dá à sua igreja? Então nós temos três vezes nesse salmo como já citamos. Faz-lhe resplandecer teu rosto e seremos salvos. Irmãos, talvez a primeira coisa que um genuíno despertamento espiritual nos concede é uma visão renovada das glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Aí começa um genuíno despertamento espiritual. Quando o Espírito Santo se dá à sua igreja chama-nos à atenção para as glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Então três vezes nesse salmo faz-lhe resplandecer teu rosto. E logo no versículo 1 a frase final no versículo 1 é mostra teu esplendor. Você vê pelo que Asaf orava? Quão focada é essa oração de Asaf esse testemunho de Asaf? Você vê o que ele busca irmãos? Mostra o teu esplendor no versículo 1 e três vezes faz-lhe resplandecer teu rosto. Agora vamos ao livro do profeta Jeremias capítulo 29 Essa palavra que foi usada no verso 14 do salmo 80 visita ela aparece em uma hora importante para nos ajudar no contexto do livro de Nemias que iremos compartilhar durante essas três sessões. Ela aparece em Jeremias capítulo 29 no verso 10 da seguinte forma assim diz o Senhor logo que se cumprirem para a Babilônia agora nós já estamos no contexto de Nemias de Esdras de Esther de Ageu de Zacarias de Malaquias esses seis livros assim que se cumpram para a Babilônia 70 anos na versão que estou usando diz atentarei para vós outros a palavra precisa aqui é eu vos visitarei é a mesma palavra do salmo 80 verso 14 na oração de Azaf ou no testemunho de Azaf olha do céu vê e visita esta vinha então nós vemos aqui uma promessa uma afirmação do Senhor que ele faria isso após 70 anos de cativeiro como ele iria recuperar esse povo do cativeiro então importante para nós vermos que essa foi a palavra usada como se o Senhor então estivesse dizendo eu vou trazê-los de lá por uma visitação agora irmãos como os livros de Esdras e Neemias definem essa visitação nós nos perderíamos se nós não pudéssemos fazer essa sequência de maneira adequada nós poderíamos pensar em visitação de muitas maneiras talvez aqui cada um tenha ideia de visitação de Deus de uma forma visitação de Deus é quando isso ou aquilo é promovido quando milagres acontecem quando dons espirituais são manifestados e por aí nós vamos teríamos muitas ideias do que seria um despertamento espiritual mas qual é a ideia de Deus? quais são as evidências de um genuíno despertamento espiritual? então aquilo pelo que Asaf orou no Salmo 80 Jeremias profetiza como uma palavra de Deus certa e segura após se cumprirem para a Babilônia 70 anos eu vos visitarei agora vamos ao livro de Esdras e vamos ver como o Senhor visitou o seu povo e o que significa essa visitação divina visificadora como falamos Esdras capítulo 1 nos versículos 1 a 5 os que introduzem o livro de Esdras fazendo uma sequência com o final do livro das crônicas uma repetição usa duas vezes aqui uma palavra importante veja no versículo 1 e no versículo 5 primeiro é dito assim no versículo 1 primeiro versículo do livro de Esdras no primeiro ano de Ciro rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias nós acabamos de ler o texto Jeremias 25 também trata desse assunto Jeremias 29 nós lemos o capítulo 29 então Deus veja aí despertou o espírito de Ciro não apenas despertou o espírito de Ciro mas veja o verso 2 parte final quando Ciro dá seu testemunho ele diz o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou não apenas despertou mas deu uma carga então nós já temos aqui indícios importantes do que é um despertamento espiritual o avivamento espiritual em primeiro lugar ele começa na hora de Deus ele é totalmente dependente do mover de Deus do dedo de Deus da soberania de Deus Deus despertou o espírito de Ciro mas não apenas despertou ele encarregou carga agora no versículo 5 veja de novo a mesma palavra então se levantaram as cabeças de famílias de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou de novo genuíno despertamento espiritual começa em Deus despertou para que subissem verso 5 a edificar a casa do Senhor a qual está em Jerusalém e agora vamos fazer um resumo panorâmico da história para podermos na próxima sessão entrarmos ou talvez essa mesmo no final em alguma coisa sobre o livro de Neemias mas vá observando irmão com atenção quais foram as evidências desse genuíno despertamento espiritual após 70 anos na Babilônia já foi mencionado já foi mencionado aqui ontem que quando o povo de Deus saiu do cativeiro da Babilônia eles nunca mais adoraram ídolos mas há um detalhe a mais aí é nos dito na história que o povo de Deus que permaneceu na Babilônia não retornou como remanescente para Jerusalém mesmo na Babilônia não mais adoraram ídolos quando o povo de Deus saiu de lá após os 70 anos muito interessante foram curados de sua idolatria mesmo dentro da Babilônia então há registros muito interessantes de alguns eruditos que vão nos ajudar aí dizendo como o povo de Deus foi curado da adoração a ídolos dentro da Babilônia nos próprios rituais de casamento por exemplo que eles faziam dos seus filhos aqueles que permaneceram os rituais dos seus casamentos todos focados na palavra de Deus do Velho Testamento não seguiram com a adoração de ídolos mesmo dentro da Babilônia de alguma maneira profunda o Senhor os curou da adoração a ídolos quando o Senhor chamou a primeira leva de cativos dali sob a liderança de Zorobabel e Josué Zorobabel significa filho da Babilônia ou nascido na Babilônia quando o Senhor chamou aquela primeira leva de cativos então um processo oriundo desse despertamento espiritual é claramente descrito no livro de Essas e entra pelo livro de Neemias então nós vemos no capítulo 3 se você abrir o livro aí numa visão rápida se você olhar para o capítulo 3 você vai ver que o primeiro elemento restaurado foi o altar sempre antes de sermos introduzidos em verdades mais profundas relacionadas à casa de Deus precisamos ter uma apreciação adequada do altar que fala do que? todas as vezes que o altar é mencionado no Velho Testamento ele aponta para a cruz a cruz de Cristo sempre invariavelmente o primeiro elemento restaurado em Essas capítulo 3 versículo 3 foi o altar eles firmaram o altar sobre as suas bases antes dos assuntos da casa de Deus se abrirem mesmo no livro de Essas no livro de Neemias na sequência o altar foi firmado nas suas bases importante irmãos nós nos perderíamos falando sobre serviço na casa de Deus sobre ministério na casa de Deus se nós não temos uma correta apreciação da obra pessoa e obra do Senhor Jesus no que concerne a sua obra consumada no Calvário uma apreciação da cruz é o primeiro elemento em um genuíno despertamento espiritual o altar nas suas bases agora que coisa interessante o verso 3 dizia que depois que o altar foi firmado eles ofereceram holocaustos ao Senhor ainda que estavam debaixo do terror dos povos de outras terras tão importante eles entenderam que se a relação deles com Deus estivesse correta no altar eles não precisariam temer os seus inimigos que importante entendimento nenhum nenhum grupo de cativos nem mesmo um exército que partisse de Babilônia e fosse para uma Jerusalém destruída teria esse comportamento esse comportamento é uma tolice qualquer líder minimamente instruído levando uma leva de pessoas quer sejam civis quer sejam soldados isso não importa para uma cidade destruída nunca colocaria um altar para oferecer sacrifícios o primeiro elemento que seria restaurado seria os muros muros de proteção porque eles estariam expostos a inimigos de todos os lados feras Jerusalém é uma cidade destruída mas aqui nós temos um povo que retorna 50 mil pessoas despreparadas desprotegidas e colocam um altar sobre as suas bases porque eles entenderam que se essa relação com Deus estivesse acertada eles não precisariam temer os seus inimigos que importante irmão logo em seguida ainda no capítulo 3 o que nós vemos alicerces são lançados outra evidência de um despertamento genuíno se o Espírito Santo por sua graça encontrar lugar em nós para que nós sejamos realmente recuperados revigorados reanimados antes que nosso Senhor volte essa segunda marca será evidente nós nos preocuparemos com alicerces na casa de Deus e aqui vamos tomar muito cuidado irmãos porque nós não estamos falando de teologia sistemática ah irmãos tem muitas pessoas que sabem usar aqueles nomes bonitos que são até difíceis de pronunciar cristologia é tão estudada por pessoas que pouco conhecem Cristo escatologia como chamada tão estudada por aqueles que não mantêm um verdadeiro maranata em seu coração e esse é sempre um risco para nós pneumatologia como se chama estudo do Espírito Santo veja isso pneumatologia tão estudada mas nenhuma vida no Espírito vida para Deus teologia sistemática que o Senhor nos guarde disso e que o Senhor recupere em nós devoções afeições para Ele mesmo não que ela seja inútil ou desnecessária ela tem seu lugar e tem seu valor mas irmãos que o Senhor encontre em nós não estudantes de cristologia e nem de escatologia mas aqueles que conhecem Cristo moram nele permanecei em mim e eu permanecerei em vós que o Senhor encontre em nós não estudantes de escatologia mas pessoas que tem um verdadeiro maranata no seu coração nós podemos estudar muita escatologia mas nunca levantarmos nossa face para o Senhor e dizermos ora vem Senhor Jesus percebe irmão? Paulo quando termina sua epístola aos corintios no capítulo 16 ele diz assim se alguém não ama ao Senhor Jesus seja anátema e então ele diz maranata você viu que ele fez nesse versículo ele une esse maranata ao amor ao Senhor Jesus ninguém que não ama o Senhor Jesus realmente vai dizer maranata ele pode conhecer muita cristologia ele pode conhecer muita escatologia mas ele não tem um maranata em seu coração ele não anseia ver o Senhor ah irmãos que o Senhor nos guarde dessas coisas então alicerces lançados que alicerces são esses como nós falamos não alicerces de teologia sistemática mas aqueles alicerces de atos 2 42 perseverando no ensino dos apóstolos qual era a doutrina dos apóstolos? era um compêndio de teologia sistemática? ora irmãos não havia nem mesmo novo testamento nessa época só havia velho testamento então qual era o ensino dos apóstolos? capítulo 5 de atos vai dizer que eles não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus é o Cristo esse é o ensino dos apóstolos aí estava seu coração logo na primeira mensagem da história da igreja atos 2 quando Pedro prega no Pentecoste a sua mensagem tem sete pontos todos eles se referindo a pessoa e obra do Senhor Jesus ele inicia dizendo Jesus o Nazareno é o varão aprovado por Deus aí ele está falando da sua encarnação da sua vida como homem perfeito depois ele vai dizer que ele foi rejeitado pelo determinado desígnio e presciência de Deus vai dizer que vós o mataste que Deus o ressuscitou que ele está exaltado a dessa do trono de Deus que ele recebeu do Pai promessa do Espírito e que ele derramou isso que vê e diz e ouvis que mensagem se você ler aquela mensagem quanto tempo ela leva quanto tempo Pedro levou para pregar aquela mensagem menos de 10 minutos resultado 3 mil almas se renderam ao Senhor hoje nós falamos duas horas nenhuma alma se rende ao Senhor sem dúvida irmãos alguma coisa está faltando em nós por isso sim nós temos uma oração ao Senhor aviva a tua obra ó Senhor ah se fendesses os céus e descesses e os montes tremessem na tua presença que nós tenhamos no nosso coração o mesmo encargo do irmão que nós citamos nós não queremos mais convicção nós já estamos cheios de convicção nós também queremos contrição que o Senhor nos conceda antes que ele rasgue os céus e mostre de novo seu rosto para esse universo e ponha as coisas em ordem que ele primeiro por sua bondade e fidelidade ele ponha nossas vidas em ordem para aguardá-lo ah irmãos que tenhamos essa oração em nosso coração não tenha receio não tenha reticência não tenha reserva não tenha incredulidade de orar ao Senhor para que ele derrame sobre a igreja uma visitação nova do Espírito Santo nesses dias para que nós possamos ser realmente recuperados agora não confunda despertamento espiritual com tanta coisa que é dita por aí por isso nós queremos com a ajuda do Senhor seguir esses parâmetros porque nós estamos falando de despertamento espiritual Deus despertou o Espírito de Ciro e o encarregou e Deus despertou o Espírito das cabeças de família de Judá de Levitas de Sacerdotes escute bem aqui abra bem seus ouvidos nenhum outro motivo faria aquele povo deixar Babilônia você conhece a história o povo de Deus cativo na Babilônia por 70 anos prosperou em Babilônia eles tinham autorização até para construir as próprias casas eles podiam cultuar a Deus a ideia da sinagoga foi gerada na Babilônia não na palavra de Deus eles criaram o conceito de sinagoga dentro da Babilônia porque ali eles iriam adorar a Deus ali eles iriam cantar os seus salmos ali eles iriam fazer as suas orações ou seja eles tinham liberdade religiosa tinham prosperidade material a história vai nos dizer que os judeus antes de Babilônia eram agricultores depois na Babilônia se tornaram comerciantes você conhece bem essa história muito bons comerciantes eles aprenderam isso na Babilônia prosperaram na Babilônia então qual era o motivo para esse grupo primeiro de quase 50 mil pessoas deixar a Babilônia não havia nenhum a não ser um o nome de Deus a vontade de Deus e a glória e a glória de Deus onde estava o nome de Deus em Jerusalém onde estava a vontade de Deus qual era a vontade de Deus que ele fosse o centro daquela chamada religião oculto nacional do seu povo da aliança ele era Yavé o Deus da aliança então a sua vontade estava ligada a Jerusalém e a sua glória também em Jerusalém então o único motivo para deixar toda a abundância que eles tinham em Babilônia era esse único era o nome de Deus era a vontade de Deus e era a glória de Deus e em função disso partiu esse primeiro grupo podemos dizer de desamparados Essas vai ter que dizer assim a boa mão do Senhor nos conduziu nessa jornada irmãos porque só assim ela seria possível imagine esse povo andando no meio dos inimigos de todos os lados e chegando até Jerusalém edificando um altar e adorando o Senhor é tudo uma loucura não é? é tudo uma loucura então a partir daí os alicerces foram lançados claro que isso tem uma tipologia maravilhosa no que concerne ao Velho Testamento alicerces na casa de Deus fundamentos na casa de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular isso é o que os alicerces no capítulo 3 nos fala se você tem sua Bíblia aberta aí a partir do verso 8 do capítulo 3 de Édras veja o terceiro passo importante e vá registrando aí se temos tido pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo uma visão renovada das glórias riquezas e belezas da pessoa e da obra do Senhor Jesus esse é o altar se nós temos tido encargo no que concerne aos alicerces da casa de Deus como já citamos sabe qual é o próximo passo oposição do inimigo ah irmãos nós temos tido pela graça do Senhor o privilégio e a responsabilidade de viajarmos nesse país há 30 anos em todos em basicamente todos os estados e nós temos visto nesses dias atuais exatamente esse quadro onde algo que conta pra Deus está acontecendo o inimigo se levanta em uma posição feroz procurando enfiar cunhas nos relacionamentos entre os irmãos despertando ciúmes contendas competição entre os irmãos porque onde algo que conta pra Deus está acontecendo o inimigo se levanta então aí está o capítulo 4 do livro de Édras sabe como o capítulo 4 encerra cessou pois a obra da casa de Deus veja aí capítulo 4 verso 24 um triste versículo e essa obra ficou paralisada por 15 anos 15 anos de paralisação porque o inimigo se levantou e o povo de Deus foi intimidado cartas foram escritas para o imperador o governante e cartas retornaram uma carta retornou pra que a obra fosse paralisada e 15 anos se passaram de paralisação o que Deus faz veja mais uma vez podemos chamar mais uma vez outra visitação de Deus agora uma visitação de Deus através de dois profetas Ageu o velho e Zacarias o jovem como já nos foi lembrado aqui o livro de Ageus ocupa 15 semanas precisamente 15 semanas Ageu exerce o seu ministério tão maravilhoso porque 15 anos de paralisação haviam acontecido mas não paralisação no que concernia aos próprios interesses daquele povo porque Ageu vai nos dizer que eles estavam morando em casas bem acabadas com relação ao seu teto estava tudo muito bem com relação a sua família o seu contexto menor tudo estava muito certo mas a casa de Deus permanecia em ruínas na linguagem de Ageu então Ageu vai usar no capítulo 1 uma linguagem impressionante ali dizendo assim é por isso que Deus retém de vós o cereal o vinho e o azeite que figura mais interessante que Ageu usa porque no salmo irmão 104 verso 15 essas figuras são interpretadas de uma maneira tão bonita tão significativa que vale a pena para nós atentarmos quando o povo de Deus deixou de se envolver com aquilo que estava no coração de Deus que era a casa de Deus onde estava o nome de Deus a glória de Deus e a vontade de Deus e se envolveram com seus próprios interesses o que o Senhor fez? fechou os céus e eles não tinham cereal nem vinho e nem azeite como o salmo 104 verso 15 interpreta esses elementos você já viu? lá vai dizer que o trigo lhe sustém as forças ou cereal fala de vigor lá vai dizer que o vinho alegra o seu coração porque vinho fala de alegria e gozo e vai dizer que o azeite lhe dá brilho ao rosto porque obviamente ele é uma figura do Espírito Santo e de testemunho azeite lhe dá brilho ao rosto ou seja quando eles se envolveram com seus próprios interesses deixaram a casa de Deus o que eles perderam? perderam vigor espiritual perderam alegria espiritual gozo espiritual e perderam testemunho espiritual trigo vinho e azeite muito impressionantes e a Geu vai mencionar exatamente os três e vai dizer o Senhor os retém porque vocês vivem em casas apaneladas mas a casa de Deus permanece em ruínas então vai usar o profeta Zacarias o jovem Zacarias de uma maneira igualmente maravilhosa com suas visões as suas abordagens no que concerne então a visão de Deus e a visão da casa de Deus no livro de Zacarias então estamos aí no capítulo 5 de Esdras veja aí quando o Senhor levanta a Geu e Zacarias estão registrados aí no capítulo 5 de Esdras depois de 15 anos de paralisação agora sabe o que há de impressionante e maravilhoso aqui? a carta que foi enviada para que a obra de Deus fosse paralisada ainda estava em vigor nada havia mudado mas Deus levantou a Geu e Zacarias com a palavra profética uma visitação de Deus através dos dois profetas e então o que eles fizeram? puseram de novo as mãos à obra fizeram isso com o risco de perder os seus pescoços porque eles estariam contrariando o decreto real que em nada tinha sido alterado não é impressionante irmãos? eles se basearam exclusivamente na palavra de Deus através de a Geu e de Zacarias depois quando eles então reiniciaram a obra mais acusações contra eles então mais uma carta foi enviada para que se buscasse lá nos registros que essa malvada cidade como escreveram estavam se edificando de seus muros etc e então nós sabemos que Deus mais uma vez moveu o coração do rei para que a sequência da obra pudesse prosseguir impressionante e então o tempo é completado no final do capítulo 6 e é dedicado agora entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras nós temos a história de Esther nós vamos falar sobre ela para não derivarmos para outro aspecto mas é interessante nós vermos onde entra a história de Esther ela está entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras então aí nós introduzimos o livro de Esther nessa lacuna é uma lacuna de 58 anos sabe o que aconteceu nessa lacuna por exemplo Confúcio viveu e ensinou na China Buda viveu e ensinou na Índia e sabe qual o resultado disso zero mas Deus tinha sua Esther na Pérsia na mesma época e por causa de Esther o povo de Deus foi preservado e por causa de Esther nós temos Esdras então no capítulo 7 nós chegamos em Esdras esse capítulo 7 vai começar a escrever algo da sua história de maneira tão maravilhosa e passando rápido sobre ela nós vamos destacar mais dois pontos de um genuíno despertamento espiritual de uma genuína visitação do Senhor lá estava Esdras exercendo as suas funções na Babilônia mas então no versículo 10 um verso chave capítulo 7 versículo 10 de Esdras resume seu encargo seu coração e seu serviço é dito que Esdras tinha disposto apresentado completamente sem reservas ele tinha disposto seu coração que palavra importante aí aí não diz seu intelecto embora sem dúvida não tenha dúvida Esdras tinha um grande intelecto Esdras não é apenas um escriba entre os judeus ele é reconhecido como sendo o escriba a ele é imputado o fato de ter colocado juntos os livros do Velho Testamento então Esdras o escriba ele dispôs seu coração para fazer três coisas ele iria buscar a lei do Senhor a palavra do Senhor buscá-la ele iria cumpri-la ou seja obedecê-la e ele iria ensiná-la em Israel então nós podemos resumir o ministério de Esdras assim verso 27 vai citar um outro elemento importante sobre ele vamos citá-lo antes de resumirmos o ministério de Esdras é dito no verso 27 que quando Esdras tem o encargo de deixar Jerusalém ir para Babilônia de novo o Senhor move o coração do rei então olha o verso 27 bendito seja o Senhor Deus de nossos pais que deste modo moveu o coração do rei para e aqui tem uma palavra importante ornar embelezar adornar a casa do Senhor que estava em Jerusalém então Esdras faz três coisas importantes vamos resumir seu ministério assim número um Esdras fortalece o serviço da casa de Deus lembre-se no final do capítulo 6 o templo já está completado e dedicado mas veja como isso fala para nós nos nossos dias o serviço da casa de Deus era fraco deficiente então o que Esdras faz ele traz mais vasos e utensílios sagrados da Babilônia e ele traz mais levitas e sacerdotes para servirem na casa de Deus então Esdras embeleza orna a casa de Deus mais utensílios e vasos sagrados mais levitas e sacerdotes então número um Esdras fortaleceu o serviço da casa de Deus número dois já lemos aí no capítulo 7 verso 10 Esdras recupera a palavra de Deus e esse será nosso assunto para amanhã à noite nós vamos estudar o capítulo 8 de Neemias e nós vamos ver o que aconteceu pelo menos sete aspectos são mencionados naquele capítulo 8 de Neemias quando Esdras lê a lei diante do povo que ora aquela irmãos porque ele tinha o seu coração despertado para buscar a lei do Senhor cumpri-la e ensiná-la então o segundo aspecto do ministério de Esdras ele recupera a palavra de Deus e o terceiro aspecto ele purifica o povo para Deus há também uma outra purificação mais de uma duas descritas no livro de Neemias e uma aqui no livro de Esdras quando Esdras exorta o povo por ter assumido relacionamentos mistos irmãos precisamos aqui nos lembrar um elemento importantíssimo que já foi de certa forma citado aqui na primeira sessão por que Esdras purifica o povo para Deus por que qual era o motivo se você ler o capítulo 9 do livro de Esdras ele vai orar ao Senhor fazendo uma confissão de pecado e sabe o que ele diz num dos versículos lá do capítulo 9 versículo 2 Esdras 9,2 o povo de Deus referindo ao povo de Deus eles tomaram das filhas dos jebuseus ferezeus moabitas amonitas todos que são citados aí no verso 1 tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos escute aí e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras percebeu aqui irmão se Esdras não purificasse o povo para Deus o Messias nunca poderia ser reconhecido então nós podemos dizer que Esdras fortalece o serviço da casa Esdras recupera a palavra de Deus e Esdras purifica o povo para Deus por causa da vinda do Messias isso não é tão importante para nós nos nossos dias irmãos qual é o foco de nosso serviço ao Senhor nós queremos ter cristãos melhores qual é o nosso encargo como profetas sacerdotes em nossas casas nós queremos ter famílias melhores esse é o foco tudo o que Esdras fez tinha um foco a vinda do Messias que importante irmãos como nós nos perdemos no assunto tanto no serviço maior da casa de Deus quanto no serviço de nossa casa digamos assim quando nós não temos esse foco e nos podemos perder em dois sentidos um deles é nos acomodarmos se tudo está bem conosco a nossa famíliazinha então tudo está bem para nós e nós perdemos de vista que a noiva de Cristo não é nossa famíliazinha a noiva de Cristo é um povo coletivo onde ele tem seu coração que nós somos para ele e somos uns para os outros então esse foi o foco do ministério de Esdras descrito no seu livro nesses três aspectos em particular agora por último para encerrarmos essa sessão como nós poderíamos resumir o ministério de Nemias iremos nas outras sessões entrar com mais detalhes nesse livro pelo menos em dois capítulos mas como poderíamos resumir o que fez Nemias Nemias vai a Jerusalém com a terceira leva de cativos a primeira com Zorobabel e Josué a segunda com Esdras e a terceira com Nemias na verdade não é uma leva de cativos na verdade são umas pouquíssimas pessoas mas sim é um terceiro retorno a Jerusalém Nemias e poucas pessoas então no capítulo 3 que iremos ver com alguns detalhes amanhã Nemias começa a redificação dos muros em apenas 52 dias a obra foi completada 52 dias Nemias quando vai em direção às ruínas de Jerusalém ele não monta uma comitiva ele não monta num cavalo pomposo levanta uma bandeira aqui de estandarte escreve assim comitiva real de Nemias não é assim que ele faz sabe o que Nemias faz ele sai à noite com seu animal sozinho ele diz assim eu não falei pra ninguém o que Deus havia posto no meu coração ah que maravilha irmãos a carga de Deus é em Nemias e o que mais ele faz ele toma o seu animal ele faz uma vistoria do muro sim nosso Senhor precisa abrir os nossos olhos senão nós não veremos ruína da igreja pra nós tudo estará bem então os olhos de Nemias foram abertos pra que ele visse o tamanho do estrago segundo a história os inimigos zombaram dos judeus na redificação dos muros sabe por que? eles tinham absoluta certeza que aqueles fracos judeus como eles os chamaram nunca iriam colocar aqueles muros de pé tal era a desgraça e a ruína Nemias descreve no seu capítulo 2 que em alguns lugares não havia lugar nem para o animal que ele montava por que você acha que ele colocou isso no seu livro? qual o propósito disso? ele quer nos dizer que as ruínas eram absolutas ele teve que desmontar pra passar quem sabe num vão entre duas pedras então depois de vistoriar toda a ruína daquele muro ele entra começa por uma porta termina por outra porta então aquele encargo de Deus já está no seu coração então no versículo 17 do capítulo 2 ele diz algo muito importante aí ele faz uma convocação agora sim agora ele externa o seu encargo capítulo 2 verso 17 ele diz assim e aqui irmãos nós temos uma distinção interessante entre o ministério de Esdras e de Neemias Esdras tem relação com a casa de Deus Neemias tem relação com a cidade de Deus o que significa casa na linguagem bíblica sempre casa a fala de glória o ministério de Esdras foi diretamente ligado a casa de Deus e a glória de Deus na sua casa encherei de glória esta casa quando o tabernáculo foi erguido a glória de Deus encheu o tabernáculo quando o templo foi edificado a glória de Deus encheu o templo na época de Salomão casa fala de glória mas cidade fala de governo então quando Neemias se ocupa em restaurar os muros na linguagem tipológica o assunto tocado aqui não é tanto a glória de Deus mas é o governo de Deus se Deus não tem o seu governo Deus não tem a sua glória então Neemias seguiu essa obra de construção do muro construção do muro fala principalmente de dois aspectos que também só estamos citando pra que os irmãos possam meditar por si mesmos e estudarmos é o máximo que podemos fazer em uma sessão panorâmica então a construção do muro fala de dois aspectos importantes resultado de um genuíno despertamento espiritual primeiro separação ou se quiser santificação irmãos Martim e Lutero há 500 anos atrás ele já escreveu uma obra falando sobre o cativeiro babilônico da igreja e ali ele diz que na sua visão a igreja era uma cidade sem muros muro fala de separação quando o senhor quis revelar o intento a carga o clamor a angústia podemos dizer do seu coração em relação a Sodoma e Gomorra pra quem o senhor revelou quem o senhor buscou como companheiro Abraão na porta da tenda em Hebron não com Ló misturado e corrompido dentro de Sodoma separação mas sabe o que é impressionante nesse assunto aí? quando Pedro vai descrever o que Ló estava sentindo em Sodoma escute o que Pedro fala Pedro fala assim Ló estava aflito ele afligia sua alma justa Ló afligia sua alma justa pelo procedimento libertino daqueles insubordinados segundo a Pedro capítulo 2 então você não pode dizer que Ló estava confortável em Sodoma porque não é isso que a Bíblia diz diz que ele estava aflito em Sodoma mas embora aflito ele estava ainda misturado então nós teríamos que perguntar por que o senhor não fez a revelação do seu juízo sobre Sodoma pra quem estava em Sodoma uma alma justa e aflita no meio de Sodoma percebe irmão a distinção importante aqui porque embora fosse uma alma justa e aflita ele estava contaminado ele estava misturado então o senhor revelou o seu coração a Abraão na tenda em Hebron que figura mais linda aquela quando aqueles três homens passam ali um era o próprio senhor dois eram anjos e tem aquela comunhão com Abraão dois partem pra ir até Sodoma e um permanece e Abraão tem comunhão com ele cinco vezes ele é chamado de o senhor o senhor o senhor e Abraão tendo comunhão com ele na sua tenda em Mãe recebendo a revelação de Deus do que ele iria fazer com Sodoma e sabe o capítulo 19 de Gênesis vai nos dizer que aqueles anjos tiveram trabalho pra tirar Ló de Sodoma o texto vai dizer que eles tiveram que apertar com Ló essa é a palavra usada lá mais que isso tiveram que tomar Ló pela mão e retirá-lo de Sodoma como que dizendo anda Ló enquanto é tempo sobe essa campina vai pra outra cidade e Ló ainda queria ficar em Zoar uma cidade próxima onde ele podia se acomodar uma das cidades que ainda estavam debaixo do juiz eram cinco cidades você vê como Ló estava corrompido então Muro fala de separação irmão será que o trabalho do Espírito Santo em nós tem sido genuíno verdadeiro nós temos sido separados daquilo que não é o Senhor não confere com o Senhor não é agradável ao Senhor nós temos sido não só separados de mas nós temos sido separados para o Senhor separação não é apenas negativa ela é sobretudo positiva nós temos sido separados pra Deus aqueles que são mais jovens na sua conduta nos seus relacionamentos em todas as esferas nós temos nos separados pra Deus Muro fala de separação mas Muro também fala de unidade porque sem dúvida irmão sem dúvida muito mais na iminência da vinda do nosso Senhor como ele tem desejado que nós em muros de separação no que concerne ao mundo nós possamos experimentar a verdadeira unidade do Espírito no vínculo da paz há tantas histórias e tantos registros bíblicos sobre isso que nos impressionam irmãos deixa eu citar um exemplo é nos dito na história que Charles Spurgeon o conhecido pregador chamado de o príncipe dos pregadores ele fez um comentário a respeito de William Kelly outro muito conhecido entre os brethren os chamados irmãos ele disse assim que William Kelly tinha uma mente tão grande quanto o universo um elogio tremendo de Spurgeon para William Kelly mas em determinado momento posterior o mesmo Spurgeon diz assim a mente de William Kelly está se fechando porque ele está compactuando com os ensinos de John Nelson Darby que era o foi o mestre mais conhecido entre os irmãos chamados irmãos unidos brethren houve um determinado ponto da história de William Kelly em que ele deixou de caminhar com John Nelson Darby se despediu dele porque não concordou com algumas doutrinas ensinadas por John Nelson Darby mas sabe o que ele fez? ele reuniu praticamente todos os escritos de John Nelson Darby para que fosse distribuído no meio do povo de Deus você pode imaginar isso que lição maravilhosa desses dois gigantes de Deus preservando a unidade do espírito no vínculo da paz embora ele não concordasse com alguns ensinos de John Nelson Darby ele sabia do valor do ministério de Darby para o corpo de Cristo ah irmãos como precisamos aprender dessa lição quanto temos para aprender parece que nós às vezes ficamos desejando que outros se apaguem para que nós possamos brilhar mais que o Senhor encontre lugar em nós para que nós não sejamos apenas pregadores da palavra da cruz mas sejamos aqueles que andam no caminho da cruz preservando a unidade do espírito no vínculo da paz isso muro também fala separando aquilo que está fora para que fique fora nós como igreja em geral estamos encharcados de mundo talvez nunca houve um tempo na história da igreja em que a psicologia tenha se arrojado para dentro da igreja como na nossa era desastre terrível a igreja não precisa de nada externo a ela para crescer Efésios 4 16 diz que o corpo de Cristo efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor nós só precisamos do Espírito Santo e da palavra de Deus não precisamos de psicologia mas no meio do povo de Deus nós estamos encharcados de autoajuda e de psicologia de todos os tipos tentando entender crises psicológicas tentando entender porque sou aceito ou não sou aceito será que a minha mãe me rejeitou lá no ventre e etc 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 bobagens bobagens nós só precisamos da palavra de Deus e do Espírito de Deus para que nós sejamos restaurados como povo de Deus e como pessoas para Deus há um psicólogo cristão muito conhecido propositalmente não quero citar o nome americano ele escreve muito nesse sentido como compreender as pessoas como conhecer a si mesmo e etc ah irmãos quanto engano conselheiros profissionais aconselhando no meio do povo de Deus e nós estamos perdendo a palavra de Deus o que nós fizemos no meio do povo de Deus não é de mais psicólogos é de mais esdras que amem a palavra de Deus que a busquem de todo o coração que saibam que a palavra de Deus é o único instrumento para nos recuperar para ele então o muro fala de separação e de unidade e essa foi a primeira contribuição de Neemias segunda coisa importante é o capítulo 8 Neemias vai registrar esdras lendo a lei diante do povo então renovação do primeiro amor capítulo 8 de Neemias o primeiro amor é renovado não aquele amor romântico não aquele amor primeiro de quando nós nos convertemos não o melhor amor a primazia do amor este amor então vamos ter tempo em outras sessões que o senhor permitiu de estudarmos o capítulo 8 de Neemias renovação do primeiro amor e por último para concluirmos Neemias ele coopera na restauração do que podemos chamar de vida corporativa no capítulo 11 o capítulo que expressa isso para nós de maneira mais clara do que 1 Coríntios capítulo 12 a vida corporativa fortalecida o corpo é um e tem muitos membros sendo muitos constituem um só corpo assim também com respeito a Cristo então ele vai falar todo aquele capítulo sobre esse essa restauração da vida corporativa a função do corpo de Cristo então assim o livro de Neemias coopera para o nosso entendimento desse despertamento espiritual então irmãos com a ajuda do Senhor na sessão de amanhã nós vamos amanhã à noite nós vamos estudar Neemias capítulo 8 a renovação do primeiro amor quando Esdras lê a lei diante do povo e vamos ver ali pelo menos sete aspectos ligados à importância da palavra de Deus na casa de Deus que o Senhor nos ajude a darmos mais esse passo então vamos orar juntos Pai entregamos mais uma vez tua palavra compartilhada nas tuas mãos para que o Senhor mesmo a tome e venha aplicá-la e explicá-la aos nossos corações nós nos confiamos a ti e pedimos ao Senhor que nos guarde a mente o coração nessa tarde e nos prepare ainda para seguirmos ouvindo a tua palavra nessa noite entregamos tudo a ti Senhor somos teus recupera-nos para ti revigora-nos para ti Senhor te pedimos em nome do Senhor Jesus amém e aí o o o o o Obrigado.